e bora para mais uma pescaria né a pescaria de hoje traíra a isca lambari e vamos ver se eu acho elas por aqui essa moitona aqui é a cara delas hein vamos ver se tem fundura né que às vezes é raso demais baixar bem a boi que parece ser raso aqui oi ó pegou Pegou Meu Deus do céu Traíra bruta Vamos ver se ela volta Primeira isca já deu sinal Escapou o lambari Devia ter Jeitado mais certinho Deixa eu colocar aqui Rapaz, traíra Bruto mesmo Tomara que volta Pegou 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 Uma menorzinha Menorzinha Mas tá bom Já deu adrenalina Aí ó Trairinha bruta Já pode ser o tamanhozinho que for A bicha tem uma pegada violenta Vai simbola Vai crescer Vamos em busca das brutas A primeira que escapou Era gigante Era traíra De quase um quilo Tranquilo e sossegado Tá bom Ela está aí Vai sair traíra grande Aqui Pegou Pegou Perdi Que pegada que deu agora E perdimos Duro que levou o lambari Agora Para voltar de novo É difícil Pegada boa Pegou 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 Agora sim Agora é bruta Agora é bruta Agora já dá para ir para o sol Hoje eu vou levar umas três traíra para mim Fazer um frito em casa de traíra O anzal que eu gosto de usar É o 2 barra zero Aí ó Traíra grande já Bonita 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 Essa aqui já dá para Já dá para guardar Colocar ela aqui no No saborar de peixe Fica aí Pelo jeito tem muita traíra aqui nesse matinho Esse aqui Esse ponto aqui é conhecido como Nego do Ouro É o bico aqui do Nego do Ouro E esse rio É o rio Turbo Estou próximo aqui Próximo de Do desembarque de Cardoso mesmo Alguns minutos do desembarque Da prainha de Cardoso Para acessar esse ponto aqui Só de barco Meu barco está lá Encostei o barco ali E vim pesgar uma traíra aqui Peguei uma bruta aqui família Acabei Cricando duas vezes aí Sem querer Deu um corte aí Na filmagem Mas olha o tamanho Dessa aqui Traíra é ligeira né Já é a segunda vez que acontece isso Fazer o que Vai ter que ter uma chance Ela tem que ter uma chance Pescaria é isso Quando acontecem essas coisas A pescaria fica Mais empolgante ainda Vamos lá Quando você joga assim Bem dentro da mata mesmo A possibilidade de pegar é maior Olha lá Pegou Ah Levou a isca embora Rapaz Tivesse usando anzol pequeno né Ia falar Ah é porque está usando anzol pequeno Mas não é O anzol é bom De novo lá Ó Pegou Pegou Essa é menorzinha também Menorzinha Menorzinha não escapa né Eu falo menorzinha tá Mas essa daqui dá medida já Porque a medida da traíra É 25 Essa aqui dá Ó Meu palmo é 20 Dá medida sossegada Mas é Eu considero uma trairinha pequena né Ela pode crescer bem mais ainda Então Deixa ela crescer Um pouco mais Viver Um pouco mais Vai simbora Tô gostando hein O negócio aqui tá bom Tá indo muito bem Ó Pegou 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 Ele não é pequena não Essa é bruta Essa é bruta Deixa eu ver se tá bem pego Não Acho que não tá não Eu vou rastar ela pra fora E essa é gigante Eita Essa Ah tava bem pega assim Tava assim Essa valeu a pena hein Olha Você tá doido Olha aqui a grossura dessa traíra Essa tava bem pega hein Olha aqui família Olha a grossura dela Colocar aqui na perna Olha Traíra de 40 centímetros Pra mais de 40 centímetros Tranquilo Olha aqui Grande 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 hein Aí bonito Rapaz Top esse pontinho aqui viu Aqui nesse pontinho aqui mesmo É a primeira vez que eu Que eu venho bater traíra aqui E eu vim aqui porque uma vez Eu tava passando com meu pai E com a minha mãe Era mais ou menos Esse mesmo horário que agora Umas Cinco horas da tarde E eu vi Muito peixe batendo aí dentro E eu Presumi que fosse a traíra E realmente é Meu saquinho de peixe ficou pra trás Vou lá buscar ele Na verdade Esse saquinho aqui eu uso pra pôr Pra pôr o camarão né É vice-versa Isso aí é tanto pra pôr o camarão Tanto pra Pra também pôr o peixe Aí ó Ele é bom que ele tem um isopor em volta dele Tá vendo E aí não afunda Fica por cima da água Olha que bruta rapaz Ó pegou 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 E outra bruta Eita rapaz Olha Maior ainda Maior ainda Cê tá maluco Maior ainda que a outra Olha aqui Que que é isso Rapaz Essa daqui Dá mais de um quilo Brincando Olha pra isso Olha Dá mais de um quilo Sossegado Que trairão jeitado Rapaz Vou falar pra vocês Eu já falei né Mas eu vou dizer novamente Traíra é um dos peixes Que eu mais gosto de comer Tá É a traíra E a tilápia Traíra e tilápia São os peixes Que eu mais gosto de comer fritinho em casa Nossa daqui Pegou Que eu vou falar pro senhor Anzol Foi lá na garganta dela Bom demais hein Comi uma trairinha frita Eu retalho ela bem retalhadinha Assim ó Um milímetro Um pertinho do outro E coloco no óleo Cê tá doida Nem gato come Não sobra Ó Já pegou Pegou outra Rapaz Aí virou brincadeira Aí virou brincadeira Cês viu só Acabei de jogar E já peguei Calma 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 Olha lá E pulando lá no meio do mato Lá ó Ó Essa aqui eu vou liberar Eu não tô pegando na guerra Tá Jamais pego na guerra do peixe Que eu vou liberar Ó No Pércules Pela parte de trás Ó Cê segurou aqui Travou Já era O peixe não escapa E se você for sortar o peixe Cê não Não solta o peixe É Machucado né Pra ele não morrer Bela trairinha ó Grande 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 ó Mas sempre Quando eu falo pra vocês E continuar falando Pescaria não é só matar peixe O mais importante É a adrenalina E a emoção da fisgada Vambora Vai simbora garota Vai simbora Coisa linda de se ver Cê tá doido Vamos lá Tentar Vamos ver se Se é cardume mesmo Sem corte Tá Ó O bom de utilizar a boia É isso aqui ó Como ali é rasa aí ó Eu desci bem a boia Eu tô pescando aqui 40 centímetros ó 40 centímetros de chicotinho E um anzol encastuado A boia facilita muito a pescaria Tá Não precisa ficar com preconceito De usar a boia não Porque a boia É um Um É algo muito essencial É Nas pescarias Ó Vamos ver lá Tentar sem corte Se demorar muito Pra pegar Aí eu corto Ó Chamadinha nelas E o trabalhar com a boia Ó Pegou 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 Olha rapaz Só trairão mesmo Só trairão Olha Você tá maluco Isso aqui Eita Eita Calma 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 Olha aqui Isso é bom demais Quando você acerta Uma pescaria dessa Ai Dá gosto Hein Ai Dá gosto Coisa linda Você tá maluco Vai-se embora Garota Fazer a filmagem bem top Você ir embora aqui Vai Vai ir embora Bem devagarzinho Vai Quero ver ela ir devagar E a sede de vida Bom demais Da conta Você tá maluco Pescaria simples Que qualquer um pode fazer Né Muito produtiva Essa pescaria aqui Eu vou falar pra você É muito gostosa De se fazer Tá Muito mesmo O lambari É uma das iscas principais Para se pescar Traíra Porém Vocês já viram pescar Com sebo Sebo de boi Com Pedacinho de outros peixes Com carne Tá O importante é o trabalhar Com a boia Tá Eu sempre falo isso pra vocês O importante é a isca Tá sempre em movimento Ainda que você não esteja usando Lambari A sua isca embaixo Estando sempre em movimento A traíra Como é um peixe Muito predador Muito voraz Ainda mais que o tucunaré Ainda Ela não resiste Nada que mexer Pé dela não Viu Só que Se você tiver Tiver como Você usar o lambari Opta pelo lambari Que é Mais certeza Né Ó Pegou Perdi Essa eu perdi Pegou 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 Uma trairinha Essa é Essa é bem Pequititica Bem pequenininha Vambora Pegou 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 Não é Normal Não é Não é Porque nós Estamos No inverno A água Tá Já foi A água Tá Hipergelada Muito gelada Tá E a traíra No frio Com água gelada A atividade Delas É menor Então Isso daí É Raridade O que tá acontecendo Aqui Cardume de traíra Assim atacando Isca Vocês veem que Vocês que me acompanham Tá vendo Que as vezes Eu vou pescar traíra Eu fico o dia inteiro Batendo Pra pegar duas Três traíra Quando pega E aqui Rápida Pescaria Já peguei Várias Várias mesmo E já fiz O meu frito E ainda Tô Brincando Aqui com ela Só na adrenalina E só na emoção Que isso aqui É bom demais Olha ali Onde Reborjou Uma Bem ali Ela Reborjou Ali Foi pra lá Deixa eu ver Se ela pega Vamos ver Não quis pegar Não É certeza Que atraíra Ela tava aqui Vamos ver Acho que ela bateu Ali Ela me assustou Comigo Deve ter Corrido pra lá Entrado dentro No meio dos matos Eita Pegou Primeiro atacou A boia Depois pegou A isca Olha que lá Pode Traíra Você tá doido Olha Traíra Bruta 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 Essa aqui Eu vou ficar Vou ficar Com quatro Traíra Hoje Tá bom Pra mim É o suficiente Vem aqui Olha Já tem um queixo Duro Na hora Que entrou Se entrar No queixo Dela É Fatality Pegar O Alicate Aqui Já Ali Pronto Pronto Já fiz Já fiz A minha pescada Já fiz A minha pescaria Rapaz Olha Que bruto Traíra Quatro Traíra Muito rápido Aí Aí Olha Você tá maluca Tirar aqui Pra vocês Verem A pescaria Olha só Olha só Olha só pra isso Ó Você tá doido Que lapo Olha aqui Vocês achando Às vezes na imagem Não aparenta Não mostra Você tão grande Mas olha aqui Só trairão Tá bom demais Da conta Você tá doido Riozão abençoado Que nos surpreende A cada dia Por isso que eu falo Nenhuma pescaria Semelhante a outra Um dia você vai Não pega nada Outro dia você vai Você arrebenta E é bom demais Você tá doido Pescaria rápida Já cheguei aqui Já Umas quatro e pouquinha Pelo sol Eu acredito Que deve ser Umas cinco e meia Deixa eu virar pra cá Aí Fica melhor Pelo sol Acredito que ainda É umas cinco e meia Da tarde E já peguei Muita traíra Muita adrenalina Muita emoção mesmo E com certeza Eu irei retornar Aqui nesse local Com certeza Depois de uns dois Três dias Eu volto aqui de novo Fazer outra pescaria Pra vocês Beleza? E é isso aí Então né família